Os fuzileiros mortos no ataque, não há recursos suficientes para cuidar dos feridos. As águas controladas por Shang podem ter ficado para trás, doutora. Mas ainda não acabou. A gente precisa de todo mundo vivo e preparado. E lábide, senhor. Eles não estão entre os mortos. Tá, porra. Beleza. Tá certo. E mais? Se eles forem capturados, quais as chances... Se eles forem pegos pelo Shang, acho que podemos dizer adeus. Galera, sejam bem-vindos ao vídeo 5 da campanha do Battlefield 4. Caraca, que emocionante, velho. Tô gostando bastante, viu? Os caras estão me torturando, velho. 2, 2, 5, 5, caralho. Me fala qual era a sua missão em Shang. Ah! Que boa, Irish Grand. Sargento. Ah! Não mexa com ele, seu porco nojento. Vem me impedir, Sargento. Ah, Reckham! Reckham! Aguanta firme! Aguanta firme, Reckham! Eu vou cortar a porra dos seus braços. Eu vou achar aquela puta da Hannah e sentar a porrada nela com eles. Ele é a porra do marido. O marido lá? Que marido lá? Você perdeu uma noção? Você acha que eu sou burro, né? É. O cara com os curativos. Eu sei. Então, ele está vivo. O seu navio é o SS Valkyrie, não é? Quê? O que você está falando? Você não faz ideia de quem foi que trouxe de Xangai, não é? Como? Meu time está aqui. Primeiro e oito. Caraca, quanto mistério. Caraca, quanto mistério, velho. Caraca, quanto mistério, velho. Sobre você. Sobre... Sobre... O Tindji. Dizem que você sabe de algo. Aê, sargento. Acorda. Você é americano. Se lembra? Acha que seu país vai vir te buscar? Não. Você vai apodrecer aqui. Vocês não têm motivo para confiar em mim, mas há um limite para que um homem possa fazer sozinho. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Eu vejo que você é forte e tem a habilidade necessária para nos tirar desse lugar de merda. Então eu confio em você. Você me entende? A não ser que o fedor daqui é o que você quer sentir nas últimas horas de sua vida. Quando se sobrevive a uma explosão nuclear, como eu, ou se luta por liberdade, como vocês dizem, não se pode esperar a morte na prisão. Eu vou cavar aqui para você sair, amigo. Merda. Olha lá onde você vai com essa mão. Oh, depende, hein? Não achar ruim. Por um lado. Você tem que pular. Vamos lá, Fusão. Sobe nos camos. Pula. Vamos, a gente tem que ir agora. Bom, ficando juntos, sobrevivemos. Vamos embora. Agora, cuidado. É, imagina. Susto, porra. Mano, que susto, velho. É, não consigo pegar a arma. Anda, Sacha. É bom ter um propósito novamente. Para fazer o que faço, melhor. Sua presença é uma dádiva. Já causou um tumulto e tanto. A torre no centro tem um sistema para neutralizar as travas manuais. Dá pra gente abrir geral de lá. Agora, cuidado. Cuida do guarda. Em silêncio. Eu te protejo. Vai para lá e desmonteia. Cuida do seu corpo. Cuida do seu corpo. Cuida do seu corpo. Cuida do seu corpo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu sou tão leal ao Shang. Ele queria Jinjie morto, era a minha missão proteger ele. É, olha onde ele chegou. Ele é um homem morto. Não, ele não tá morto, ele tá... Cala a boca, crianças! A não ser que queiram morrer aqui. Nós vamos agora! Peguem suas armas. Luzem depois! Andem! Não acredito nessa merda do caralho. Hora de sair daqui. Sargento, me ajuda com o portão. Hacker, trouxe isso pra você. Você ainda tá com binóculo? Caralho, que gelo. Que porra de lugar é esse? Olha aquilo! Liberdade! Que porra! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que tem agachado? Corre! Abertura do hotel! Vamos lá, vamos! Abertura do hotel! Oh, I need a handgun! Oh, a handgun! Oh, I'll be back! Oh, God! Oh, that body's got! Oh, I'm gonna shoot! Fica de olho, vou tratar de abrir! A ponte está limpa! 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 A ponte está limpa!